Vai um cafezinho aí, gente! Tudo bem, pessoal? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, então, nós teremos a nossa videoaula de como tocar a canção Rascunho pelo violão. Deixa aí embaixo nos comentários se você quer aprender alguma outra canção que a gente vai fazer uma produção aí pra te ensinar a tocar as canções que você deixar aí no comentário pra nós. Aproveita já, inscreva-se no canal e se você que já é inscrito, confere aí, vê se o sininho tá tocado, tá clicado pra você poder receber todas as notificações de novos vídeos, ok? Vamos lá, então, lá pra aula. Eu gosto de dividir essa canção pra ficar didática em quatro partes, sendo estrofe, pré-refrão, refrão e ponte. Então, em cada uma dessas quatro partes da canção, nós temos sequências de acordes diferentes. Então, vamos começar com a primeira parte, que é a estrofe. Nós vamos fazer Mi menor, Ré com Fá sustenido e Sol. Aí nós repetimos essa mesma sequência. Só que agora a gente continua com Sol com Si e Dó. Então, todas as estrofes serão nessa sequência de acordes. Bom, agora que a gente já sabe essa primeira parte, vamos então agora pro pré-refrão. O pré-refrão será uma sequência de três acordes apenas, e nós vamos repetir quatro vezes, quatro compassos. Então, vai ser Ré, Sol com Si e Dó. A gente repete isso, então, quatro vezes. E aí, então, nós vemos, nós temos, vamos pra terceira parte, que é o refrão. Então, o refrão, a gente começa com tônica, que é Sol. Aí a gente faz Lá menor. Eu gosto de fazer com sétima, fica bonito. Mi menor. Ré. E agora vem aquela sequência de acordes, que se tornou até uma marca da canção, que é Sol, Lá menor, Sol com Si, Mi menor e Ré. Então, você depois pode voltar o vídeo, onde você não pegou, mas eu vou fazer agora, ela Sol, o violão, que é a terceira parte, o refrão. Terminando, então, essa parte, a terceira parte, que é o refrão, aí repete. Todas as vezes que tem o refrão, essa mesma sequência de acordes se repetem. Vamos, então, pra ponte, que é Mi menor, Ré, Dó e Lá menor. Continua essa sequência de acordes pra toda ponte. Bom, essa, então, foi a nossa videoaula de como tocar a canção Rascunho no violão. Espero que tenha te ajudado e compartilha com alguém que você sabe que precisa cantar essa canção ou pode aprender essa canção. Beijo, Deus abençoe vocês.